Olá, estamos começando o novo programa Saúde em Foco, que vai reunir estudantes dos diversos cursos da área da saúde para debater temáticas de relevância social. O Saúde em Foco é uma iniciativa do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o Pró-Saúde, e do Programa de Educação pelo Trabalho, Pé de Saúde da Unifra. E para conversar a respeito do tema interdisciplinariedade, contamos com a presença do acadêmico Ronayro Turtiello, do curso de Odontologia, e também da acadêmica Talita Cassola, do curso de Enfermagem da Unifra. Tudo bem? Para o público de casa entender o termo, o que seria a interdisciplinariedade? Bom, a interdisciplinariedade, ela vem então com o intuito, resumindo, seria um trabalho em equipe, onde vários profissionais atendem um mesmo paciente, atendem dentro da sua área as necessidades desse paciente, e dessa forma, depois do atendimento, com as suas especificidades, consegue-se, então, discutir a temática problemática de um paciente, então, e discutir e resolver ter a resolutividade do melhor tratamento, do melhor, do melhor cuidado a ser tomado, sendo, respeitando sempre a opinião, o conhecimento dos outros colegas e profissionais. Então, para contextualizar essa questão da interdisciplinariedade, seria interessante fazer um retrospecto e voltar lá para o início do século XIX, que já haviam ideais que traziam à tona essa questão, porém, foi uma época do advento da ciência, onde a gente teve a ciência como a máxima da racionalidade humana, e o que fez preconizar mais a questão das especialidades dentro das mais diversas áreas. A questão da interdisciplinariedade foi deixada de lado e deu espaço, então, para o advento das especialidades. Então, as mais diversas disciplinas, elas passaram a seguir seu próprio rumo, independente uma da outra, e isso perdurou por muitos e muitos tempos, até que, na década de 50, já no século XX, começou a retomar essa questão da interdisciplinariedade, fazendo uso ainda da multidisciplinariedade, que seria essa questão das especialidades, cada uma para um lado, trabalhando separado, e a interdisciplinariedade veio para tentar minimizar isso, porque os próprios estudiosos, cientistas políticos da época, viam que isso se tratava de uma estratégia muito benéfica, não só para o ramo da saúde, como para as mais diversas áreas. E também, contribuindo, o objetivo central no paciente, que ele vinha, a maior resolutividade daria-se, então, para o paciente, porque todos os profissionais poderiam, com a interdisciplinariedade, discutir e poder propiciar o melhor tratamento, o melhor cuidado e o benefício maior seria para o paciente também, além do conhecimento que todos os profissionais contribuíram, contribuíram e também agregariam para si o conhecimento do outro. Seria a fragmentação, no caso do paciente, da atenção ao paciente, porque por trás de cada usuário, ou cada paciente, tem todo um contexto social, econômico, político, e tudo isso, nós, enquanto profissionais da saúde, temos que ter um feeling de conseguir abarcar e entender a real necessidade desse paciente. Bom, então, na visão de vocês, quais seriam as vantagens de se trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, de trabalhar em equipe? Eu acho que sempre quando um objetivo é lançado por um grande grupo, a resolutividade vem com maior frequência e vem mais rápido. Então, acho que essa é uma questão super importante e a interdisciplinariedade tem um grande foco nessa questão. Além de contribuir com a questão da corresponsabilidade com o paciente, pois cada profissional que atende, que avalia aquele paciente, ele acaba se responsabilizando pela resolutividade e pela solução, no caso, da problemática do paciente. Isso é uma maneira de envolver melhor os profissionais e manter ele sempre atrelado com o paciente. E como o Ronayro falou, hoje trabalha-se, então, numa perspectiva que tu avalia tanto o indivíduo, família e comunidade, todo o seu contexto, no qual tu acaba se envolvendo mais com, muito além apenas do patológico, da doença do paciente, envolve toda a família e todo o contexto da comunidade também. A gente também tem que se despida dos hábitos apenas curativos, porque trabalhar a questão da interdisciplinariedade também, a gente abarca a questão da prevenção. Então, tratar o paciente apenas quando ele está doente, procurar conhecer o contexto dele apenas quando ele está doente, também seria uma forma errônea de encarar, no caso, encarar esses problemas da saúde. A gente tem que ter meios, procurar meios de intervir antes que os problemas venham a acontecer e dar subsídios suficientes para os pacientes também, na hora que tiverem algum problema, também ter esse poder de resolutibilidade. Querendo ou não, tu acaba trabalhando com o empoderamento do paciente, do sujeito, que tu acaba, muitas vezes, o teu trabalho acaba sendo mais educacional, onde tu promove a saúde, do que tu apenas tratar a doença em si, depois que ela já está instalada no caso. Obrigado. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já. Sonho Esperança Realização Cuíca Promovendo inclusão social através da música, transformando os sonhos em realidade. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Voltamos com o Saúde em Foco e hoje estamos debatendo a temática interdisciplinariedade. E para falar um pouquinho agora, são necessárias algumas habilidades, então, para se trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, em equipe. Na visão de vocês, quais seriam essas habilidades? Primeiramente, como a gente já havia comentado, uma das habilidades é tu conseguir trabalhar e desenvolver, envolver um trabalho em comunidade, envolver ela dentro da promoção da saúde, envolver ela com a sua saúde. Outro que eu penso que seja válido é tu saber trabalhar em equipe, tu saber relacionar-se com as pessoas e compreender que o teu conhecimento pode ser diferente do outro e aprender a aceitar e a valorizar o conhecimento do outro também. Isso que a Ana Lu falou é super pertinente, porque se a interdisciplinariedade propõe uma ação em grupo, no mínimo, os sujeitos que estão envolvidos e se propuseram a trabalhar com interdisciplinariedade, eles têm que saber conviver em grupo. Então, até saber respeitar os seus domínios, saber até onde ele consegue resolver e ter humildade também o suficiente para reconhecer que muitas vezes, algumas situações, certos casos fogem da sua ossada e tem que repassar para um colega isso. Então, acho que a questão da humildade também é super importante ser precisada. E com certeza, nos dias de hoje, dentro da área da saúde, nem todos os profissionais foram preparados para trabalhar em equipe, para saber respeitar o conhecimento do outro e para conseguir trabalhar dessa maneira e desenvolver o bom trabalho em equipe e saber reconhecer que não é apenas o teu trabalho que foi, que tu conseguiu levar adiante, sim o trabalho de toda uma equipe que se envolve com aquele paciente. E neste caso, como é que as universidades poderiam trabalhar para que isso acontecesse futuramente nos campos, nas unidades básicas, nos hospitais, no campo de trabalho? Assim, dentro da minha área, que é a enfermagem, a gente já estimula, desde que eu entrei na universidade, desde o primeiro, segundo semestre que a gente teve em campo de estágio, a gente foi já com esse olhar voltado a trabalhar em equipe, a escutar o outro, a encaminhar pacientes quando não cabe a ti resolver ou a ti solucionar o melhor tratamento ou algo do tipo. Então, desde o início, eu já tive essa vivência. Agora, para mim, torna-se mais acessível e mais fácil eu conseguir desenvolver esse trabalho em equipe. Como na área da enfermagem, tu trabalha muito ou em aula hospitalar ou então em comunidades, em postos de saúde, unidade básica. É mais fácil de tu dinamizar esse trabalho, tendo desde o início da graduação. Eu posso falar um pouco pela própria odonto. Nós temos uma mudança de paradigma muito grande dentro da área da odontologia, que é uma profissão extremamente tecnicista, em que os alunos, desde já, entram atrelados, preocupados em técnica e já pensando no primeiro, segundo semestre em qual especialidade seguir. E a vivência que eu tenho na instituição, aqui na Unifra, nós temos a disciplina de humanização e saúde, que é dada a partir do primeiro semestre do curso, em que nós aprendemos justamente essa parte da odontologia social, tratada essa questão da interdisciplinariedade. Então, cabe a cada universidade, respondendo principalmente a pergunta da Ana Lu, que falou a forma como que cada instituição acadêmica vai preparar o seu profissional para trabalhar com a interdisciplinariedade. É através do currículo, é fazendo com que os alunos, na sua prática, na sua vivência acadêmica, trabalhem, saibam trabalhar em equipe e já se toca, inclusive, nessa questão da interdisciplinariedade, tentando tirar esse tabu de que o aluno tem que entrar, tem que trabalhar apenas na sua área e seguir apenas uma única especialidade. Porque, tornando a falar aquela questão, o paciente, ele é um sujeito que tem todo um contexto por detrás e cabe ao profissional, antes dele ser um enfermeiro, antes dele ser um médico, antes dele ser um cirurgião dentista, ele é um profissional da saúde e tem que agir como tal. Então, podemos dizer que no curso de odontologia estão ocorrendo mudanças para que se trabalhe melhor a questão da interdisciplinariedade. Exato. Assim como ocorre já na enfermagem, que desde o primeiro semestre, eles vêm trabalhando essa questão da interdisciplinariedade, do trabalho em equipe, de um trabalhar na sua área, mas integrar os saberes para o melhor cuidado do paciente. Exatamente. Muito bem. Finalizando, precisamos de algumas atitudes também para se trabalhar em equipe. Quais vocês consideram importantes? Certamente, uma das atitudes que eu considero mais importantes dentro da minha área é a questão da criticidade, como eu já havia retomado, saber valorizar e reconhecer o trabalho do outro, saber trabalhar em equipe de maneira correta e valorizando princípios éticos e morais também. Enquanto futuro profissional da saúde, eu defendo o ponto que o paciente tem que ter o seu problema resolvido, independentemente de qual for. Se eu não souber se fugir de mim essa questão, eu tenho que saber dar o devido encaminhamento para ele. Então, a gente precisa saber, as profissões aí precisam estar se comunicando para saber até onde vai o limite do um, aonde eu tenho que passar para o colega. Bom, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Agradeço a participação dos nossos convidados. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Agradeço a participação dos nossos convidados.